A mulher de 33 anos saiu de casa sem levar nada. As roupas continuam no mesmo lugar e até o celular foi deixado. Michelle Cristina Ferreira da Silva sofre de transtorno bipolar, faz tratamento com psicólogo e não pode deixar de tomar os medicamentos controlados. A diarista está desaparecida há uma semana. O companheiro dela está bastante preocupado. Chegou a registrar um boletim de ocorrência na tentativa de encontrar Michelle. Eu estou destruído, sinceramente. Estou preocupado. Também tenho sintomas de depressão. Com isso tudo está muito complicado para mim. O casal está junto há quase um ano. Michelle e Johnny moram nessa casa simples no setor Miramar, em Aparecida de Goiânia, há poucos dias. Inclusive, o local ainda está sendo mobiliado. No dia em que ela desapareceu, ela virou para o Johnny e falou o seguinte, olha, eu vou ali e já volto. Como ela estava demorando demais para poder voltar, o Johnny, então, teve a iniciativa de, atrás dela, saber onde ela estava. Aí você notou o portão trancado. Aí já veio alguma desconfiança na sua cabeça? Já sim. Aí eu aguardei, falei, vou dar um tempo, porque às vezes volta rápido. Só que aí, com a hora de prazo, nada. Uma hora e meia, eu falei, não, já tenho que ir atrás. Aí fui pedir a chave da vizinha emprestada, abri o portão e fui dar uma volta na rua. Só que não encontrei ela. A preocupação aumentou, porque, inclusive, ela não pode ficar sem tomar esses medicamentos. Sem os medicamentos. Por causa da depressão, do transtorno bipolar dela e outros problemas a mais que ela tem, de psicológico dela. Ela já tinha feito isso alguma vez? Comigo, não. Dentro desse um ano, nunca. Ela já teve problemas. A irmã dela me falou que ela já tinha sumido antes, assim, só que comigo, não. E agora você tenta, de todas as formas, encontrá-la, né? Tento. Já andei, já procurei muito. Já fui para o centro de Aparecida, já andei muito atrás dela. Mostrando foto dela na rua. Nada, nem notícia. Segundo o Dione, Michelle é bastante reservada, devido aos problemas de saúde. Sempre evitou sair de casa sozinha. A única informação que ele tem da companheira é este áudio de uma amiga da diarista. Meu filho falou que ela veio aqui ontem, de manhã. Era seis horas, tocando na campainha, tocando, tocando. Ele levantou. Era ela. Pedindo água, perguntando por mim. Ele, não, minha mãe está no trabalho. Diz que ela é toda suja. Quando Michelle desapareceu, ela usava uma blusa de alça, short preto e calçava sandálias. O companheiro está bastante aflito e pede ajuda para encontrar Michelle. Está difícil até de eu morar aqui no setor, sabe? Complicado. Sentindo muita falta dela. Ainda mais sem saber nenhuma informação. Sem saber nenhuma notícia. Se tivesse dado uma notícia, que estaria em algum lugar, que estava bem, tudo bem. Mas nada. Até hoje, nada. Tchau. Tchau.